A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FliBH, Festival Literário Internacional 2021, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.bbh.gov.br. Belo Horizonte e seus escritores em tradução. Márcia Maria Cruz entrevista Fabrício Marques. Classificação livre. Recurso de acessibilidade. Libras. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Vamos começar mais uma atração da quarta edição do Festival Literário Internacional de Belo Horizonte, que acontece neste período entre 10 e 20 de agosto. O FliBH tem como tema, virando a página, livro e leitura tecendo amanhãs. A curadoria é das escritoras e professoras Madu Costa e Ana Elisa Ribeiro. A realização deste festival é fruto da parceria da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte e do Instituto Periférico. Você pode nos acompanhar pelo portal Belo Horizonte e pelos canais do FliBH, no Facebook e no Instagram. Sou Márcia Maria Cruz, sou negra de pele clara e uso cabelo com tranças que vão até a cintura. Uso uma blusa rosa, uma saia de estampas de onça e estamos aqui no escritório do Instituto Periférico. Hoje nós vamos conversar com o escritor Fabrício Marques, que é jornalista graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, possui mestrado em Teoria da Literatura pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Literatura Comparada pela mesma instituição. Fabrício foi professor de jornalismo por 13 anos, autor de 13 livros de diversos gêneros, mas com ênfase na poesia. Em 2018, lançou Vander Piroli, uma manada de búfalos dentro do peito e a máquina de existir. Fabrício tem se empenhado na tarefa de levar poesia brasileira para o mundo. É colaborador da revista Valerro & Company, uma publicação com sede em Lima, no Peru. A publicação recebe este nome em homenagem ao maior poeta peruano. Nesta empreitada, Fabrício já publicou mais de 60 poetas em edição bilíngue, espanhol e português. Organizou com o poeta Tarso de Melo a antologia Inventar a Felicidade, com 12 poetas até 35 anos. Em 2017, o Fabrício integrou a Comitiva Mineira, que participou da 14ª Bienal Internacional de Poetas, na Bienal Internacional de Paris, Valdemar. Dois anos depois, ele publicou o livro de poesia, Fora do Alcance da Memória, igualmente bilíngue. A aproximação com a tradução ocorreu em 2004, quando organizou o livro de entrevistas, Dez Conversas, Diálogos com Poetas Contemporâneos. Bem-vindo, Fabrício. É um prazer ter você conosco aqui no FliBH. Gostaria que você se apresentasse. Bom, Márcio, é um grande prazer estar aqui no Festival, no FliBH. Eu participei da primeira edição com o Humberto Werneck, falando de literatura. Então, fico muito honrado de ser convidado novamente, estar aqui com você, e poder falar um pouco desse tema da tradução de Belo Horizonte e os poetas. Fabrício, eu quero também me descrever aqui. Eu estou com uma roupa bem escura, um blazer escuro, calça preta. Eu sou moreno com traços negros, ou então sou negro com traços morenos, e tenho um olho castanho, cabelo curto, escuro. É isso. Fabrício, eu gostaria de começar a nossa conversa falando de um trabalho que você fez em 2004, que é o 10 Conversas, Diálogos com Poetas Contemporâneos. Gostaria que você nos contasse como foi esse processo de produção desse livro, quais os poetas que você convidou para participar desta obra. Olha só, antes de tudo, eu quero falar assim, eu, pessoalmente, não sou tradutor, mas eu me envolvi até de uma forma espontânea e casual, mas até como um gestor de tentar aproximar a poesia praticada no Brasil em contato com a poesia de outros países. E aconteceu que, em 2003, eu tive conhecimento que a Prefeitura de Belo Horizonte, na época, tinha um processo de internacionalização da cultura. E isso me despertou para apresentar esse projeto para a lei municipal, de fazer um livro com entrevistas que seria bilíngue. E aí eu tinha um trabalho, na época, como jornalista, eu trabalhei no jornal O Tempo aqui em Belo Horizonte, e aí eu já tinha feito algumas entrevistas. Mas a entrevista para o jornal diário era bem mais rápida, e, para um projeto de um livro, eu pensei em fazer algo até como algumas sessões de jazz. Então, eu fiz entrevistas bem mais longas, entrevistas grandes, com... eu selecionei dez poetas brasileiros, e, dentre eles, dois ou três moravam em Belo Horizonte, ou já moraram em Belo Horizonte. Já é o caso do Ricardo Aleixo, que ainda hoje mora em BH. O Sebastião Nunes, que hoje mora próximo a Belo Horizonte, mas morou muito tempo aqui. A Maria do Carmo Ferreira, que é uma poeta, assim, excepcional, mas que nunca publicou um livro. E a Carminha, intimamente chamada de Carminha, ela hoje mora em Niterói, mas morou em Belo Horizonte. Então, assim, o meu critério foram poetas que eu admirava muito, no caso desses que eu citei, sem esquecer do Afonso Ávila, que é um dos grandes poetas do Brasil. Então, assim, eu fiz entrevistas em dois momentos diferentes com cada um, um no mês, aí passava alguns meses e gravava outra entrevista. E sempre o tema de todas as entrevistas era a poesia. E interessante, assim, que todos esses poetas, eles tinham uma outra atividade. Assim, no caso, por exemplo, do Afonso Ávila, além de ser poeta, ele também era um estudioso profundo do barroco. O Sebastião Nunes, além de ser poeta, ele também tinha um trabalho excepcional como programador visual, como designer, assim, e assim por diante. A própria Carminha é uma grande tradutora também, ela traduziu muitos poemas que foram publicados no Suplemento Literário de Minas Gerais. Então, eu fiz as entrevistas e o livro foi publicado em 2004. Depois ele foi divulgado em outros países da América Latina, como Argentina, Colômbia, Cuba, Venezuela. E aí ele teve uma boa repercussão, ele saiu em sites, em revistas eletrônicas. Então, foi um projeto interessante, assim, no sentido de tentar fazer essa ponte do Brasil com outros países. Fabrício, você mencionou esse fato de Belo Horizonte se internacionalizar, né? E sempre, quando a gente fala de internacionalização, né? Não só de Belo Horizonte, mas do Brasil, um entrave é a questão do português, né? Porque faz com que a gente não dialogue com os países da América Latina. E quando você propõe, então, essa edição bilíngue, você contou com uma tradutora, que é a poeta Prisca, né? A Prisca Augustone. E eu gostaria que você falasse, contasse um pouco desse processo, né? Como foi esse processo de tradução das conversas, né? Para o espanhol. A Prisca, ela é muito querida e ela é uma poeta, assim, extremamente generosa. Na época, eu tentei, eu estava pensando em quem poderia fazer essa tradução, mas eu queria que fosse alguém que... Porque, assim, por mais que fossem entrevistas, mas eram entrevistas em que o tema era poesia. Então, eu queria que fosse um tradutor que também fosse poeta, né? Não uma pessoa técnica, assim, né? Que simplesmente transportasse de uma língua para outra. E a Prisca foi, assim, de uma gentileza extrema. Ela aceitou na hora e a gente teve um diálogo muito rico e muito, assim, por... não presencialmente, porque, na época, ela morava em Juiz de Fora. E eu, aqui em Belo Horizonte, a gente conversava sempre por telefone ou por e-mail. E ela é casada com o Edmilson de Almeida Pereira, um dos poetas também. Isso facilitou o nosso diálogo, assim, e foi, assim, muito importante, né? Essa participação com ela, destacando esse fato que ela também é uma poeta, né? Isso ajudou muito na condução do processo. Você também tem um outro livro, né? Neste caso específico, das dez conversas, tem esse diálogo, o seu diálogo com outros poetas. E logo na sequência, né? Você tem o Fora de Alcance da Memória, que foi traduzido pelo Augustin Arosteg, né? E aí é o seu trabalho, né? A sua escrita, né? Aí eu gostaria que você me falasse um pouco desse processo, né? Como... quando o seu trabalho é traduzido? Qual o sentimento para o escritor, né? Em ver o resultado da tradução? Como foi esse contato, né? Com o Augustin? É importante até contextualizar-se, porque esse livro, na verdade, ele é resultado de um convite que eu tive, assim, que eu estive em Lima, no Peru, num festival internacional de poesia, em que o Brasil era com cem poetas no mundo inteiro, mas o Brasil era o país convidado daquele ano, 2013. E aí é Flip Lima que chama o festival. Então a gente foi na edição de 2013 e eram poetas brasileiros, né? Eram dez poetas, tinha o Afonso Romano de Santana, o Yassi Anderson Freitas, que é de Juiz de Fora, a Angélica Freitas, né? De São Paulo, Fabrício Corsaletti, também de São Paulo. Enfim, tinha uma turma bem, assim, heterogênea, né? Em termos de um modo de fazer poesia e tal. Mas nessa ida à Lima, eu não conheci... É até curioso. Na época, eu não conheci um poeta chamado Mário Pera, e ele tinha e tem uma revista eletrônica chamada Valerran Company. E quando eu voltei, ele fez contato comigo, falando que tinha gostado da minha poesia, da minha apresentação lá, e ele me convidou para publicar meus... Primeiro, para uma entrevista para ele, e depois ele até... O título era assim, porque meu nome é Fabrício Marques, ele colocou o Marques visita Lima, né? Ele fez uma brincadeira. Mas o Mário, ele me convidou para publicar os poemas e, em seguida, ele me chamou para ser um colaborador da revista e para eu convidar poetas, para ser uma espécie de um curador de poesia brasileira num site que era, assim, majoritariamente de língua espanhola, né? Então, assim, a maioria dos poetas que publicavam lá era até mesmo da Espanha, mas da América Latina, né? Colômbia, Argentina, o próprio Peru, né? E aí, o Brasil entrou nessa jogada, assim, né? Não que antes não tivesse poetas brasileiros publicados, mas aí a gente começou a publicar de forma sistemática. O que eu achei legal desse trabalho é que foi algo espontâneo, né? Não foi algo pensado, assim. E você se tornou colaborador, né, da Valerro? Aí eu passei a ser colaborador, isso começou em 2016, né? E aí já dura até hoje, são cinco anos, a gente já publicou em torno de 70 poetas brasileiros e é um por mês, né? É interessante também que eles têm uma linha editorial com a qual eu gosto muito da linha deles, que é de privilegiar, assim, também, dar sempre espaço para minorias, né? Então, assim, sempre colocar mulheres, negros, homossexuais, né? Não ficar naquela coisa, assim, né? Só do poeta branco e tal. Então, tem essa liberdade e também uma liberdade de formas, né? Então, ele mesmo, o Mário já me falou, que gosta muito de perceber que no Brasil você tem a poesia experimental, tem a poesia lírica, né? O neo-barroca, né? Diversas formas de expressão, de expressões poéticas. Mas aí, a partir desse contato com a Valerro, eles me convidaram para organizar uma antologia de poetas brasileiros até 35 anos. Então, foram 12 poetas. Essa edição saiu em 2016, que foi o Inventar a Felicidade, né? Inventar a Felicidade. Nessa antologia tem dois poetas de Belo Horizonte. Um é o Bruno Brum. E é curioso isso que você fala, o poeta é de Belo Horizonte, mas o Bruno hoje já mora fora daqui. Está em São Paulo. A Natália Campos, eu acredito que mora, ainda que eu não tenho tido muito contato com ela, mas, na época, ela morava em Belo Horizonte. Uma poeta jovem, né? Assim, com menos de 35 anos na época. E aí, um outro resultado dessa parceria foi o livro, né? Fora do Alcance da Memória, que também é uma edição bilingue, né? É português e espanhol. E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer o livro, eu conheci um poeta argentino que morava, na época, no Brasil. Ele fazia aqui doutorado, que é o Agostinho Arostegui. É um poeta argentino que adora o Brasil, que adora Belo Horizonte. E hoje o Agostinho voltou para a Argentina, né? Acho que ele mora próximo a Buenos Aires ou em Buenos Aires. Mas a gente mantém sempre contato. Ele é um colaborador também da Valerro. Ele faz sempre traduções. Até a que saiu esse mês, da Paula Vaz, que é uma poeta também de Belo Horizonte, tradução da Agostinho Arostegui. E aí, é isso, né? É um convite que começou de forma espontânea, casual, mas que já dura cinco anos. Já tem essa exposição de poetas que saem sempre no site. É importante falar, assim, que, segundo o Mário informou, o editor, a cada semana, cada poeta brasileiro tem de 200 a 500 visitas para a poesia dele. Essa amostra de poesia recente, que é Inventar a Felicidade, já teve mais de 24 mil acessos em cinco anos, que é uma coisa grandiosa. E o meu livro também já teve um número considerável de visitas. Ele foi lançado em 2019. Então, em resumo, é uma ponte que foi construída. Existem outras, mas que é o melhor caminho para a gente levar a poesia de Belo Horizonte, de Minas e do Brasil para outros países. No caso, um diálogo com a língua espanhola. Sim. Não, e eu acho que você pontuou bem essa questão da ponte, né? Que a tradução permite não só o conhecimento e a visibilidade do que está sendo feito pelos escritores, poetas brasileiros, mas permite essa produção conjunta, né? Abre possibilidade para outras ações, né? Para a realização de eventos, né? De publicação em comum, né? Então, é algo extremamente frutífero, né? A possibilidade. Olha só, você falou até uma palavra importante, o evento, né? Eu acho que, quando a gente pensa em tradução, um dos mecanismos principais é a participação em eventos, em festivais de poesia que acontecem no mundo todo. E é interessante, quando eu fui nesse festival do Peru, eu percebi, aí você entra até na questão da educação, porque você vê, assim, que em países como o Peru, a Colômbia e a Argentina, por exemplo, o público interessado em poesia é muito grande, porque desde pequeno eles aprendem a gostar de poesia, né? Então, o Brasil, ele precisa caminhar nessa direção, né? Porque a gente percebe, assim, que o contato com a poesia, ele melhora as pessoas, né? A gente se torna uma pessoa melhor quando a gente aprende, né? A lidar com a linguagem, a pensar de uma forma diferente, que é o que a poesia também traz para o ser humano. Então, é muito importante, assim, esses festivais. Aliás, aqui no Brasil, teve um festival em 2017 chamado Tordesilhas, que aconteceu em São Paulo, que foi organizado pela Virna Teixeira, que é um poeta cearense, que hoje mora na Inglaterra, e o Cláudio Daniel, que é um poeta paulista, e eles convidaram 50 poetas também da América Latina. Então, assim, todos esses eventos, eles reforçam, né, essa aproximação de línguas diferentes, e, portanto, assim, propiciam formas, né, de você traduzir, né, um poeta de uma língua para outra. Aqui em Belo Horizonte, teve, em 1998, a Bienal Internacional de Poesia, né, que foi organizada pelo Ricardo Aleixo, pelo Sérgio Fantini, pelo Marcelo Dolabella, e, né, então, assim, vieram poetas de fora também. Então, cada evento desse, né, ele é um tijolo que você vai pondo nessa construção, assim, para aproximar. Você também mencionou antes, o Brasil, né, ele é uma ilha, né, o único país de língua portuguesa, mas a gente esquece também que aqui, na América Latina, também se fala o francês, né, o português e o espanhol, que são todas línguas latinas, mas você tem também as línguas indígenas, que são as únicas não latinas na nossa América. A gente percebe que hoje, né, no século XXI, você tem tido mais espaço, assim, para aproximação com a língua indígena, né, e também o Brasil, ele tem aparecido mais nos outros países. Tem um texto importante do Otávio Paz, que ele foi escrito no final dos anos 70, desculpa, dos anos 60, em que ele fala exatamente isso, como que o Brasil, até o final dos anos 60, né, 69, ele, nenhum poeta brasileiro, ele tinha nenhuma influência nos outros países, né, os grandes poetas, o caso do Monde Andrade, João Cabral de Melo Neto, né, nenhum desses poetas influenciavam nenhum poeta, assim, né, argentino ou colombiano, justamente por esse processo moroso, né, da tradução. Isso começa a mudar muito com os poetas concretos, né, o Augusto de Campos, o Haroldo de Campos, eles se aproximam do próprio Otávio Paz, aí começam a traduzir o Lensama Lima, o Blanco, né, o livro do Otávio Paz. Então, isso vai se intensificando, né, a partir dos anos 70 até hoje. Então, hoje você tem poesia brasileira traduzida para o chinês, né, para o inglês, para o francês, mas, quando a gente pensa em termos de mercado, né, editorial, assim, de uma forma mais ampla, a presença da poesia na tradução, né, poesia brasileira, é muito rara ainda. Quando você compara, por exemplo, com a quantidade de romances traduzidos, né, de brasileiro para outras línguas, né, de contos, né, da prosa em geral, a poesia tem uma fatia muito pequena. Então, a gente precisa trabalhar para aumentar isso. E de onde parte esse movimento? Quem teria que fomentar essas traduções, né, de poetas brasileiros? Hoje, isso acontece, assim, de uma forma muito pontual e até de iniciativas particulares de poetas, né. Você tem muitos blogs hoje e sites brasileiros que tentam fazer esse trabalho, mas, muitas vezes, é da forma invertida, né, são poetas brasileiros e tradutores traduzindo poetas de outras línguas, que é importantíssimo. A gente precisa também fazer o mecanismo inverso, né, de proporcionar que poetas brasileiros cheguem a outras línguas. Então, assim, eu penso, por exemplo, tem a revista Escamandro, né, você tem a Zunay, né, você tem muitas publicações que fazem esse trabalho de forma muito boa. Além desse mecanismo, né, você tem a questão das políticas públicas, né, que a gente pode falar mais para frente, assim, né, mas... É, você, esse livro, né, Dez Conversas, ele foi produzido, inclusive, a partir de um edital público, não é isso? Sim, o Dez Conversas, bem lembrado, né, eu até mencionei de forma rápida, mas ele é resultado da Lei de Incentivo à Cultura, da Prefeitura de Belo Horizonte. E o próprio livro, o Fora do Alcance da Memória, né, que foi publicado pela Valerro, que é uma editora do Peru, mas ele é resultado também de uma bolsa que a Fundação Biblioteca Nacional concede a editoras estrangeiras para publicarem escritores brasileiros. E foi o caso, né, então, eu contratar, eu fui aprovado nesse edital, né, foi uma iniciativa da editora Valerro, né, a editora faz contato com a Fundação Biblioteca Nacional, aí eles contrataram o Agostin, né, eu indiquei o Agostin para ser o tradutor. Então, assim, é mais um exemplo de como as políticas públicas são muito importantes. Essa bolsa da Fundação Biblioteca Nacional, ela existe, esse ano está fazendo 30 anos que ela existe, eles já publicaram mais de mil livros, né, de autores brasileiros em editoras do mundo inteiro, né, da Inglaterra, da França, da Espanha, né, de países aqui da América Latina. E essa bolsa tem o propósito de produzir edições bilingues, é isso? De edições, não necessariamente bilingues, em outra língua. Sim. Uma opção é ser bilingue, que foi o caso, né, do meu livro. Mas o importante é que seja em outra língua. Então, tem muitos livros que foram bancados por essa bolsa que é só na tradução, né, que é só em inglês, só em espanhol, só, né, na língua que for. Mas, eu acho que a opção de colocar bilingue é boa até para o leitor comparar, né, as soluções encontradas pelo tradutor, esse tipo de coisa. Você está falando dessas soluções encontradas pelo tradutor, né, Fabrício? Eu queria que você contasse um pouco, a partir da sua experiência, como fica o processo criativo, né, assim, nessa parceria com alguém que vai traduzir para um outro idioma o seu trabalho, né? Tem esse espaço de invenção na tradução? Muito. A gente pode dizer, assim, que eu gosto muito de uma definição de poesia do poeta Robert Frost, que ele fala, assim, que a poesia é o que se perde na tradução, né? Então, assim, a gente já vê o papel central da tradução na poesia e como que a poesia, também, ela nunca está no lugar que a gente espera, né, quer dizer, ela é indefinível e isso é só uma tentativa de entender o que é a poesia. E, é, só um pouquinho que deu um branco aqui. Não, você está falando dessa coisa do tradutor, né, se ele pode... Sim, sim, não lembrei. Mas, aí, o que a gente tem que perceber, assim, que a poesia, ela é uma... é uma versão, desculpa, a gente tem que perceber que a tradução é uma versão do poema, né, uma das versões. E cada tradutor, né, ele vai dar a sua solução. Eu gosto muito de comparar, por exemplo, eu pego um poema e pesquiso, assim, várias traduções, né, em cima daquele poema e as soluções que foram encontradas. Eu, pessoalmente, acho que um momento luminoso da tradução no Brasil foi o próprio Augusto de Campos. Eu gosto muito das traduções dele. Quando eu comparo até com outros poetas, acho que as soluções que ele apresenta, assim, são muito... aí entra até no que você falou, é um processo inventivo, tanto quanto produzir um poema, né, fazer a tradução daquele poema é, igualmente, um processo de invenção, de criação e até mesmo de reflexão, que você está pensando criticamente, né, para você encontrar soluções na língua de chegada, né, daquele poema. Mas você tem muitos... hoje você tem muitos bons tradutores aqui no Brasil. Acho que o Brasil está muito bem fornido, né, de tradutores e tradutoras de poesia. Você está falando da questão da língua, né, e a gente... nossa língua oficial é o português, mas a gente tem uma influência grande, né, de línguas indígenas, línguas africanas, o português falado no Brasil, né. E isso influencia muito na maneira como nós nos expressamos, né, e isso aparece também na poesia. Essa aproximação, né, da língua portuguesa com essas línguas originárias ou línguas africanas, isso expande as nossas... as possibilidades poéticas e na tradução isso torna a tradução mais específica, né, tem que ter um cuidado maior em relação ao português, né, de Portugal, digamos assim. Olha só, porque o que você pergunta toca em várias questões, assim. Eu acho que a gente... por exemplo, quando a gente anda em Belo Horizonte, né, tem até aquela letra do Lobóis, do Márcio Bóis, da música Ruas da Cidade, que fala Guajajaras, Tamóis, Tapuias, todos Timbiras, Tupis, quer dizer, o nosso lado indígena, nosso lado negro, ele está, assim, correndo na nossa veia sanguínea, na veia sanguínea da cidade. Eu não tenho como ignorar isso. Por isso que me incomoda muito, ontem eu fui caminhar, por exemplo, tinha um prédio que estava construindo no meu bairro, assim, edifício Hyde Park. Por que não pode ser edifício Tamóis, como já existe, né, edifício Ruas Guajajaras, que já existe. Então, o brasileiro, ele... eu nem gosto muito de generalizar, mas ele foge muito das suas raízes, né. Quanto mais a gente se aproxima das raízes, mais a gente fica universal, né. Quanto mais a gente se aproxima, assim, da nossa identidade, que é justamente essa mestiçagem, né, essa diversidade, mais a gente fica... é fiel à nossa origem, à nossa raiz e à nossa identidade. Então, eu acho, assim, quanto mais o poeta, né, e o tradutor se abrir para essas referências, que são muito ricas, né, mais bem-sucedida vai ser a criação poética e a tradução também. A gente tem também hoje muitos poetas que são tradutores, né, a gente tem poetas críticos, que são aqueles que refletem sobre a criação no momento mesmo de fazer o poema. e você tem tradutores que também são poetas e que também refletem, né, sobre esse fazer. Então, assim, eu acho que é muito importante ao poeta estar em sintonia, né, antenado com essa... na verdade, assim, antenado com todas essas referências, né, para que a poesia dele flua, né, e seja cada vez mais rica. Essa tradução para o espanhol amplia, né, a possibilidade, né, de leitores, né, amplia o número de pessoas que podem acompanhar, né, o que está sendo feito aqui. E outras formas também de levar o que a gente está produzindo para outros lugares são os festivais. E, em 2014, você integrou uma comitiva... Desculpa, é de 2017. Foi de 2017, né, porque era a 14ª Bienal, eu troquei. Então, em 2017, você integrou uma comitiva mineira, que foi a 14ª Bienal em Paris, né. E aí, com poetas Ana Elisa Ribeiro, né, Ana Martins Marques, o próprio Edmilson, né, participou também. Uma turma ótima, né, dos nomes importantes da nossa poesia. Queria que você falasse, né, desse espaço do festival, né, como espaço de apresentação do que está sendo produzido aqui e dessa comitiva, né, com nomes tão importantes da nossa poesia. Deve ter sido uma festa participar desse grupo, né. Foi assim, foi uma jornada muito feliz, assim, né, com pessoas muito queridas. Além, né, você citou o Edmilson, Martins, Ana Elisa, eu e o curador, né, desse evento foi o Lucas Guimarães, que também é um poeta aqui de Belo Horizonte. E foi ótimo, assim, eu já conhecia, né, todos eles e a gente passou momentos muito bons. E aí, a gente falou muito aqui da língua espanhola, mas foi uma oportunidade também de levar a nossa poesia para a língua francesa. E foi muito importante, porque a gente foi em diversos eventos lá, começou na Maison da Merrique Latine, na Casa da América Latina. E esse foi um momento, para mim, muito especial, assim, porque tinha um poeta lá, que é um poeta francês, o Patrick Quillier, mas que ele é apaixonado com a poesia portuguesa, ele conhece muita poesia brasileira contemporânea também, ele já organizou uma antologia. e, então, assim, a gente lia o nosso poema em português e ele, em seguida, lia em francês. Tinha uma plateia muito bacana e foi muito, uma emoção muito boa, assim, você ler, assim, quando eu li, ninguém entendeu, né, em português, mas quando ele leu, você vê a reação das pessoas, né, e tinha um poema meu que eles gostaram muito, assim, que falava sobre mais-valia e eu via, né, na cara, então, assim, é muito bom quando você vê a sua poesia chegando para pessoas que falam outra língua e elas entendendo pelo trabalho da tradução, né, essa coisa, o que você quis dizer e, né, e tendo um retorno, assim, bem interessante. Todo mundo, né, leu esse mesmo processo, foi com meus amigos que estavam lá também e foi muito bom. Depois a gente teve, no outro dia, a gente foi na Sorbonne com o professor Leonardo Tonos, que é brasileiro, e aí a gente pôde falar, cada um falou da sua poesia para também os alunos de lá. E depois a gente foi numa, mais numa região periférica de Paris, um projeto muito legal, e também falou, a gente pôde falar os poemas lá também para, para o público lá desse lugar. Então, assim, né, a gente teve uma via sacra, né, bem poética, bem bacana. Ô, Fabrício, quando você fala dessa participação lá na França, né, eu falei comitiva mineira que foi, mas, na verdade, talvez eu tenha que me corrigir, porque hoje os poetas de Minas são um dos nomes mais importantes da poesia brasileira, né, nós falamos três exemplos aqui, incluindo, na verdade, quatro, né, você, a Ana Martins, a Ana Elisa, o próprio Edmilson, o Ricardo Aleixo, que são nomes da poesia nacional, né, eu gostaria que você falasse um pouco de Belo Horizonte, como esse foco, na verdade, Belo Horizonte e Minas, né, porque Edmilson é de Juiz de Fora, né, mas dessa produção que parte daqui, né, da poesia, né, como que você tem visto isso no cenário nacional da literatura, né. Então, eu tive dois trabalhos que me proporcionaram me aproximar, né, dessa poesia feita em Belo Horizonte. Um foi, com essa curadoria, né, que eu convido poetas aqui de Belo Horizonte, né, então, com isso, eu pude conhecer muitos poetas novos, né, dois, por exemplo, eu convidei até hoje, eles me mandaram, que é o César Gilseve, que eu gosto muito, e a Simone Teodoro, né, são poetas dessa nova geração, assim, mas outros já foram publicados, né, a própria Ana Martins, o Lucas, a Ana Elisa, né, agora eu citei a Paula Vaz, que saiu, quer dizer, tem muitos, né, poetas sendo publicados, assim, de Belo Horizonte. Em 2015, eu fiz um livro reportagem, chama Uma Cidade Se Inventa, que eu falo um pouco dessa história da ligação de Belo Horizonte com os escritores e os seus poetas. Foi um trabalho também que eu pude me aprofundar mais, conhecer melhor, né, essa produção. Então, você começa a ver desde, por exemplo, o Abigail Renaud, né, que, além de ser um grande poeta, também era um tradutor, né, muito sofisticado, e aí você vai vendo, né, várias gerações que vão passando, de modo que Belo Horizonte, ela tem uma ligação, assim, profunda com a poesia, né, desde o início da cidade, assim, você vê poetas aparecendo e tal. Eu acho, assim, quando a gente pensa, assim, se a gente conseguir, por meio de políticas públicas, ampliar, né, esse trabalho, assim, de levar essa poesia para outros, não só para a língua espanhola, né, mas para fazer outros trabalhos também na França, nos Estados Unidos, eu acho que isso vai só enriquecer a nossa poesia e permitir que outros leitores a conheçam. E você vê que isso é um trabalho muito difícil, no sentido, assim, que você tem que passar por muitas etapas até conseguir, né, alcançar esse objetivo próprio, por exemplo, o caso do Mande Andrade, que é o nosso maior poeta, um dos maiores, ele tem três livros publicados nos Estados Unidos, né, entende, assim, em décadas de produção, né, um poeta muito conhecido. Muito pouco, né? É muito pouco, é isso que eu digo, assim, eu não sei como que é a relação dele em outras línguas, né. E ele também tem um livro de poesia que ele traduzia, quer dizer, era um poeta que também traduzia, né, assim, em diversas línguas. Então, acho que esse é um tema que a gente precisa debater com mais, mais sistematicamente, né, e com mais profundidade, porque é um modo de você levar a sua cidade, né, no caso Belo Horizonte também, para outras cidades, né, e outras visões do mundo. Eu, pessoalmente, eu não vejo muita fronteira e muita, assim, a poesia como um território, né. Quando eu falo assim, o poeta mineiro ou o poeta de Belo Horizonte, é só por uma questão até de facilidade. Mas a poesia, ela é universal, né, a poesia, ela não tem, ela não é de uma cidade, né, o poeta não é de um bairro, de um lugar, mas a gente fala até para facilitar, né. Eu gosto muito de ser mineiro, eu gosto muito de Belo Horizonte e gosto muito de poesia, mas a poesia, ela está além... Embora não seja belo-horizontino, porque ele é de manho a sul. Exatamente, eu sou de manho a sul, morei em Juiz de Fora. Eu brinco que eu sou muito provinciano, porque muitos amigos meus poetas foram para outros estados, né, e outros países, mas eu não consigo sair de Minas, né, eu estou sempre por aqui. Mas a sua poesia sai, né, Fabrício? É, a poesia, às vezes, ela costuma sair. E por falar nisso, da sua poesia sair, eu gostaria que você escolhesse alguma poesia para falar para a gente desse trabalho que você fez, né, que é um trabalho bilingue, com a Valerro, né, que é uma parceria importante, né, ao longo da nossa conversa, você falou várias vezes da importância desse intercâmbio. Você pode falar para a gente? Em português. Acho que em português, melhor. Eu vou falar em português. Eu vou falar esse poema que eu li lá, que foi lido na França, que é um poema que eu gosto muito, que está no meu livro mais recente, que é o A Máquina de Existir, que é de 2018. É esse livro que também ele acabou entrando. Essa antologia, ela é uma seleção de quatro livros que eu publiquei, né, em 20 anos. E esse poema está no livro mais recente, ele se chama Mais Valia. Que é o que você disse que eles gostaram muito, né, na Bienal, em Paris. Isso, lá em Paris. Então, eu vou ler aqui para vocês o Mais Valia. Esses homens de pé, ao longo de geleiras indestrutíveis, repetem sem cessar suas certezas, também indestrutíveis. O carro vale mais que a sinfonia, a faca vale mais que a poesia, as ações na bolsa valem mais que as nuvens, o míssel vale mais que o cacho de uva. E se o compositor diz que a coisa mais certa de todas as coisas não vale um caminho sobre o sol, eles não têm a menor ideia do que o compositor está falando. E seguem solenes, solenes sob a luz severa, escolhendo o carro, a faca, a bolsa e o míssel. Mas eu escolho ser a chuva que lentamente dissolve, fibra por fibra, as geleiras seculares. De quando que é esse poema? 2018. Você já estava prevendo o ano de 2021 com o nosso governo? para destruir. A gente está rindo, mas é terrível. A gente vive esse momento muito difícil, talvez seja o momento mais difícil da história do Brasil, porque a gente está lidando com pessoas que não acreditam nos fatos, que não acreditam na ciência, que não acreditam na cultura, que é a nossa área, e que não é só o governo, quer dizer, é um governo que é apoiado por uma parte da sociedade que pensa exatamente dessa forma. Então, é uma luta muito difícil, em que a gente vê uma situação muito complicada, mas que a gente tem que ter esperança de que isso pode mudar. E você acredita que a poesia tem um papel fundamental nesse processo de transformação do Brasil? Eu acho que a poesia é fundamental, até porque a gente vê como que ela incomoda, como que a arte incomoda essas pessoas que estão no poder, porque é uma forma diferente de ver o mundo. A poesia, um dos legados que ela deixa para a gente é mudar a nossa visão de mundo. Tem uma frase do Mohamed Ali que eu gosto muito, que ele fala assim, que um homem que aos 50 anos pensa da mesma forma que ele pensava quando ele tinha 20 anos, então ele perdeu 30 anos da vida dele, porque a pessoa não muda de opinião. E, na verdade, é isso que a gente está vivendo. Se a gente tem, por isso que é importante falar em políticas públicas, se a gente consegue colocar na educação, em projetos pedagógicos, incluir poesia, incluir a arte em geral, incluir nas conversas, incluir... Porque você nota como que as pessoas ficam incomodadas quando você sai do ordinário, quando você vai falar em uma linguagem poética, por exemplo, isso incomoda as pessoas, porque você está dizendo para elas assim, olha, vamos dar um espaço para a língua, para uma visão do mundo indígena, como o Ailton Kerenak faz, por exemplo, vamos dar um espaço para o negro, a gente citou aqui o Edmilson e o Ricardo Aleixo, vamos dar um espaço para outras vozes, para mulheres, eu citei aqui a Maria do Carmo Ferreira e a gente falou da Ana Martins Marques, da Ana Elisa Ribeiro, quer dizer, tudo isso enriquece e não o contrário, então, eu acho que a gente precisa, é um papel nosso também de convencer as pessoas que não precisa ter medo, não precisa ter medo da poesia. A gente escolhe ser a chuva. É, vamos escolher ser a chuva, que é a água, que é vida, que é fonte, então, a água faz bem, não é? Obrigada, Fabrício, por essa conversa, foi uma alegria, um prazer, bater esse papo com você, convido, quem nos acompanhou nesta entrevista para seguir acompanhando a programação do FliBH, que vai até o dia 20 de agosto, acompanhe nas nossas redes e obrigada pela participação de vocês até aqui.